O Jornal da Record fez a viagem de ônibus mais longa do mundo. Nossa equipe percorreu quase 6 mil quilômetros entre São Paulo e Lima, no Peru. Encontramos histórias de emoção e alegria na volta pra casa de peruanos que vieram trabalhar aqui no Brasil. O perigo na estrada, buracos e obras que dificultam a vida dos motoristas. E a beleza na rodovia, a paisagem da Cordilheira dos Andes. Nossa aventura virou a série especial Brasil e Peru. Aventura até o Pacífico. A reportagem é de Luiz Gustavo. As imagens são de Silvio César. Terminal Rodoviário do Tietê, 11 de maio, 7h30 da manhã. O itinerário deste ônibus vai entrar no Guinness, o livro dos recordes, como a viagem mais longa do mundo. De São Paulo a Lima, no Peru. Nada mais que 5.800 quilômetros de distância. E acredite, nós vamos fazer essa viagem. Serão quatro dias e quatro noites na estrada, se nenhum imprevisto acontecer. O que vai ser cansativo, ninguém duvida. Mas também vai ser divertido. E você é o nosso convidado pra embarcar nessa aventura com a gente. O ônibus parte a cada 15 dias. A passagem custa 470 reais, menos da metade da viagem de avião. Agora nós vamos despachar as bagagens. E aqui no bagageiro do ônibus, vai a mala que a gente só vai pegar lá no Peru. Muito obrigado. Lá em cima, a gente tem que levar pelo menos umas duas malas de mão, porque aqui dentro vão os itens que nós vamos usar durante a viagem, que a empresa não fornece. Cobertor, travesseiro e produtos de higiene pessoal. Mesmo sendo um embarque internacional, ninguém confere o que tem nas malas. Nós vamos agora conhecer o ônibus. É um semi-leito. Nós vamos viajar nas primeiras poltronas. Vamos ver. Elas não deitam totalmente, mas dá pra relaxar. Saímos às 8h20. Do alto, somos apenas mais um no imenso e caótico trânsito da metrópole. Os primeiros quilômetros são um tapete, uma tranquilidade. A bordo estão 10 peruanos que trabalhavam e moravam ilegalmente no Brasil. Durante quase três anos, dona Marie foi costureira em São Paulo, mas resolveu voltar. Eu tenho muita saudade da minha família, né? Então, estou voltando pra lá. Vou matar a saudade. Mas vai voltar pro Brasil ou vai ficar de vez? Uma parte de mim quer voltar e outra não ficar no meu país, né? Esther e Alain vivem o mesmo dilema. Mas vocês têm sonhos de voltar pro Peru? Pro Peru? Por minha parte, eu não. Sou meu marido. Você quer voltar, né, Alain? É lógico que toda a família mora lá. Todos os amigos, os parentes, irmãos. É diferente quando você mora com a família que você cresceu, né? Os dois estão levando o brasileirinho Jean de seis meses para as famílias conhecerem. Os reais que os peruanos levam ajudam a economia do país vizinho. Félix, por exemplo, vai investir na construção civil. Chegando, eu vou comprar uma casa, assim. Uma casa para eles. Vai montar um comércio, alguma coisa assim? É, algo assim. Em dois anos em São Paulo, você conseguiu isso? Sim. A maioria vai para a cidade de Cusco. Antes, para chegar lá, era preciso fazer uma baldeação em La Paz, na Bolívia. Se for para o lado da Bolívia, tem que trocar de ônibus, essas coisas aí. Aqui você faz, não desce mais do ônibus, né? Você não acha que esse cabelinho seu vai chegar arrumadinho assim lá, não? É, vou ter que tomar banho, trajeto, assim, não sei. Mas, é, né, viagem, é assim mesmo. Para Lima, fim da linha, só vamos nós e Christian. Que depois do desembarque na capital do Peru, ainda vai pegar mais dois ônibus para chegar em casa. Que ânimo! Fica quanto tempo de Lima? Doze horas. Então você vai viajar cinco dias? É. Se para nós já vai ser difícil, imagine para você. E ainda vou ter que pegar outro ônibus lá, para Vaguatica. Não, depois dessa cidade você ainda vai pegar outro? Outro. Mais quantas horas? Mais seis horas. Você vai passar a semana inteira dentro do ônibus. É. São três motoristas que se revezam na viagem. Um ambiente de trabalho apertadíssimo. A cabine, por exemplo, a gente não consegue nem ficar em pé. Quanto o motorista dirige, o outro descansa aqui nessa poltrona, e o terceiro dorme nessa cama improvisada aqui atrás. Cada quatro horas e meia. Cada um dirige por quatro horas e meia, cinco horas, diz seu Franklin, 25 anos de empresa. Não reclama que o senhor fica muito tempo fora de casa. Llegamos cada dez dias. Nessa rota passamos dez dias na estrada e quatro em casa. Quase cinco horas depois. Primeira parada, Maracaí. Ainda no interior de São Paulo. Hora do almoço. A comida caseira no ambiente simples ajuda a aproximar os passageiros, que aos poucos vão se tornando amigos, compartilhando experiências. Os motoristas acabaram de nos informar que nossa próxima parada será só amanhã. Quer dizer, agora são três e cinco da tarde. Nós vamos fazer o nosso próximo intervalo às sete horas da manhã. Primeiro dia de viagem, portanto, sem banho. O dia termina com uma bela paisagem na travessia sobre o rio Paraná, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. A ponte está em reforma e o trânsito em meia pista. Cerrado e Pecuária são o cenário da janela agora. Quando a noite cai, estamos exaustos. Mas, para a nossa sorte, Jean é um menino bonzinho. Todo mundo conseguiu dormir. Acordamos já em outro estado, Mato Grosso, perto de Cuiabá. Vou tentar escovar os dentes no banheiro do ônibus. Tentar, porque o ônibus chacoalha o tempo inteiro. Claro que não é o ideal. Mas, numa viagem assim, a gente faz o que é possível. Quanto mais longe dos grandes centros, maior a precariedade. Para uma emergência, ele não contar com o papel higiênico aqui do banheiro onde nós estamos. Ele já traz o papel higiênico escondido no bolso aqui, ó. Em 24 horas, rodamos quase 1.600 quilômetros. A sensação, numa viagem longa assim, é de que o tempo não passa. Porque de manhã a gente não faz nada. E à tarde, nada faz. Os pais cuidam do filho, as amigas conversam, Dona Marie reza, Christian lê e Eric faz palavras cruzadas. Até a chegada a Cáceres, onde havia ducha. Vou falar a tabela de preço aqui. Uma ducha, R$ 3,00. Para usar o sanitário, você também paga R$ 3,00. E até para urinar, paga-se R$ 0,50. Vamos? O tempo de cada um é rigorosamente controlado. O banheiro tem que durar quanto tempo? Sete minutos de banho. E se passar? Se passar, eu vou ter que colocar outra ficha. Paga de novo? Paga de novo. Mais R$ 3,00? Mais R$ 3,00. Os banheiros são trancados com cadeado. Só abre para quem paga. Kit report. Oalha, sabonete, shampoo, condicionador. E vamos lá! Bom senso, hein? Que chuveirada bem-vinda. E ainda com espelho e pia para a higiene ficar completa. Pronto. Limpo e cheiroso. Estou pronto para a próxima. Vamos lá. Um almoço rápido e pé na estrada novamente. Nós vamos agora para algumas das áreas mais isoladas do Brasil. Regiões onde dificilmente há sinal de celular ou internet. Por longas horas, nós vamos ficar incomunicáveis. Mas esse é o nosso assunto da reportagem de amanhã, que vai mostrar também a estrada em que o asfalto é substituído por água. A fiscalização na fronteira com o Peru. Qual o aviso na porta? O expediente da Polícia Federal vai até às 8 da noite. E a nova rodovia que liga dois oceanos, Atlântico ao Pacífico. Nós somos a primeira emissora do Brasil a fazer esse trajeto depois que a obra foi concluída.